O que é o Brasil? Senhoras e senhores, quase 400 milhões de pessoas se auto-identificam como indígenas em cerca de 70 países ao redor do mundo. Apesar de serem menos de 5% da população mundial, representam cerca de 15% do total de pessoas abaixo da linha da pobreza. Para erradicar a fome e a pobreza extrema, precisamos redobrar nossos esforços e investimentos. E devemos começar pelos mais vulneráveis e marginalizados. A fome não será vencida sem a garantia da segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas. A política da FAO sobre povos indígenas e tribais foi formulada para assegurar que a organização dedicará esforços para respeitar, incluir e promover em seu trabalho questões relevantes para os povos indígenas. A FAO considera os povos indígenas e tribais aliados-chave na luta contra a fome. O conhecimento por eles acumulado ao longo de milênios é fundamental para ajudar a enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Em fevereiro último, convidamos representantes de povos indígenas para discutir a agroecologia e a implementação das diretrizes voluntárias sobre a governança da posse da terra, das florestas e dos recursos pesqueiros. As vozes dos povos indígenas devem ser escutadas a fim de encontrarmos juntos um novo equilíbrio entre as necessidades humanas e do planeta. Seu conhecimento ancestral pode nos ajudar a identificar novos mecanismos para garantir justiça social e ambiental. Juntos, podemos vencer a fome e a má nutrição. Desejo sucesso a este evento e também aos milhares de atletas que disputam em Palmas os primeiros Jogos Indígenas Mundiais. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.